Oi, oi! Tô aproveitando que eu acabei de gravar o encerramento do último vlog do Desafilma Bruxa por Mês e já vou começar a gravar o vlog porque hoje já é dia 6 de junho, já queria ter começado há 6 dias o Desafilma Bruxa por Mês desse mês. Quem, se você tá chegando aqui agora, às vezes eu começo a falar assim, como é vlog, né, não faço introdução, não faço nada, eu fico... desculpa, porque eu esqueço que às vezes tem gente que chega aqui nesses primeiros vídeos, então olha, se você não sabe o que é o Desafilma Bruxa por Mês, eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu explico o que é esse desafio, mas basicamente eu me proponho a estudar a figura da bruxa e como a figura da bruxa é representada na literatura, seja de ficção, seja de não-ficção, todos os meses eu leio pelo menos um... uma história, ou um livro, ou um quadrinho, enfim, que tenha bruxa ou temática de bruxa, ou que fale sobre bruxaria e compartilhe um vlog de leitura aqui. Tem uma playlist enorme também com todos os vlogs porque a gente já tá aí na metade do segundo ano... Segundo? Não, na metade do terceiro ano do Desafio Uma Bruxa por Mês, então tem muito conteúdo aí pra quem quiser, se você quiser participar do desafio, não precisa ter começado lá em 2021, quando eu comecei o vídeo, quando eu postei o vídeo do desafio, pode começar agora, não precisa começar no começo do ano, quando você quiser, fica aí o desafio pra vocês também. E meu nome é Laura. Então, olha, gente, eu vou começar o livro que eu escolhi para esse mês saindo, né, das leituras de Quando Deus era Mulher, Mulheres e Caçar as Bruxas, As Bruxas de Best Rock, O Patriarcado do Salário, eu vou ler um romance gostoso com fantasia sobrenatural, que é o segundo volume do Reino das Bruxas. Já tem um vlog aqui, eu lendo o primeiro dessa série, vou deixar aqui nos cards pra vocês, a assistam tá bem legal, eu gravei no segundo semestre do ano passado, e eu amei, eu tava muito animada pra começar a ler, e eu, real, eu tava me segurando muito. A minha tibiar de maio, eu costumo compartilhar as minhas tibiars, pra quem tem interesse, lá no maratona.app, eu vou deixar o meu, o link das minhas instantes aqui na descrição. Pra quem viu a minha tibiar de maio, viu, foi puro surto, assim, eu li muito em maio, eu fiquei muito feliz. Mas, assim, tava louca pra conseguir terminar as leituras, pra começar. E, como eu falei, no final do vlog, é, de maio, eu tinha separado inicialmente, né, falando em tibiar, dois livros pra ler agora em junho. É, eu vou abrir aqui a janela, porque tá bem quente. É, então se ficar barulho da rua, eu já peço desculpa. Eu separei, tinha separado dois livros pra ler agora em junho, que é isso, Reino das Bruxas, e, não ficção, que eu queria muito, esse aqui foi presente de uma pessoa querida da comunidade, o Fábio, que é As Bruxas da Noite, a história não contada do regimento aéreo feminino russo durante a Segunda Guerra Mundial. Tinha separado dois pra ler, mas, assim, por que dois? Porque tá saindo cada livro tão legal, e eu tenho uma lista de leitura enorme que eu queria ler pro desafio, que só um livro por mês não tô dando conta, eu quero ler mais. É, pro projeto, né, claro, porque eu tenho outras leituras aí. Mas, a minha tibiar de junho, é, tá ficando cada vez mais encorpada, junho é o mês do meu aniversário, e eu tô ganhando muitos livros maravilhosos, e que eu queria muito que estavam na minha wishlist, das pessoas, principalmente lá da Twitch, então se você não segue na roxinha, se você não faz parte da nossa comunidade, sério, eu recomendo muito que você faça, porque tem só gente maravilhosa, e essas pessoas maravilhosas, tão me dando vários livros que eu quero muito ler, então a minha tibiar de junho tá ficando deste tamanho. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou focar no Reino das Bruxas, até pra dar uma esparecida, porque eu vim de várias leituras pesadas. Se eu conseguir, eu leio, pelo menos começo As Bruxas da Noite em junho, se não, eu vou passar pra julho, porque eu ganhei um quadrinho também, né, nessa onda aí do meu aniversário, eu ganhei um quadrinho que eu queria muito ler, já tem uns dois anos, inclusive eu acho que ele apareceu na primeira tibiar que eu montei pro desafio lá em 2021, e aí eu ganhei ele agora, e com o quadrinho eu leio, assim, em uma sentada, né, eu costumo ler de uma vez, tanto que o quadrinho que eu li esse ano, pro desafio uma bruxa por mês, o vídeo virou um short, ao invés de virar aqui no YouTube, ao invés de ser um vlog, que foi o Mooncakes, muito fofinho. Eu decidi que é uma possibilidade levar o Bruxas da Noite pro próximo mês, não vou contar qual que é o quadrinho que eu vou ler em julho, vai ficar de surpresa aí pra vocês. Então é isso, vou começar a ler muito em breve, espero começar amanhã, se tudo é certo. E tô muito animada, porque assim, eu devorei o último, e esse último, né, o primeiro no caso, ele tem 374 páginas de história, mas fantasia a gente devora por aqui. Então é isso, vou compartilhando ensaios com vocês, agora é 7h30 da noite, terça-feira, 6 de junho, estou com fome, quero terminar um projetinho, é, um projetinho não, né, um trabalho, que eu tenho parte de um trabalho da pós, e aí eu vou comer, e eu vou descansar, porque amanhã é um novo dia, faço live o dia todo amanhã, tenho aula da pós amanhã, enfim, essa semana tá cansativa. A gente se vê no próximo Inserte. Oi, oi, a qualidade tá ruim, porque eu tô, tá de noite, e a luz aqui na sala é bem, bem ruim também. Então, enfim, é, eu não vou fazer um Inserte muito longo, só queria compartilhar, hoje é sábado, dia 10, isso, dia 10 de junho, e eu comecei a ler direito mesmo hoje, porque eu tinha lido, tipo, 20 páginas, assim, tinha começado depois que eu gravei o primeiro Inserte, mas não tinha, não tinha ido muito pra frente, porque, enfim, foi meu aniversário. É, quinta-feira, foi feriado, e aí foi um dia muito, muito, muito especial, foi, eu não sou muito de comemorar aniversários, mas foi um dia muito leve, é, realmente bem, bem gostoso, me senti muito querida, principalmente por causa também da, da comunidade lá da, da Twitch. É, então eu não li muito, eu li só um pouquinho, que foi onde eu, né, o dia que eu comecei mesmo, e aí eu não consegui ler tanto, porque eu fiquei respondendo mensagem, fiquei, enfim, aproveitando o dia mesmo. Ontem eu não li praticamente nada, vim pro interior, né, então, que dá pra ver, né, que a luz tá, tá meio ruinzinha. E aí hoje, eu realmente sentei pra ler, eu tô lendo o outro livro também, de uma LC que eu tô participando, aí eu li uns 5% dele, que é um calhamacinho, e hoje eu já li 100 páginas, eu tô na página 122 do Reino das Bruxas, e eu tô, assim, envolvida. Eu vou, acho que eu vou comentar melhor depois, assim, mas eu tô numa parte já que tá se desenvolvendo bastante, assim, a relação dos dois, e a autora tá trazendo muito a questão do, dos, do inferno ali, e com as casas, né, dos, dos pecados. Então, nossa, tá, tá muito legal, assim, eu tô, tô gostando muito, e principalmente, né, a relação dos dois ali. E a parte de questão de bruxas em si, não, ainda não teve muito, sabe, além do fato de que ela é uma bruxa, né, mas no primeiro livro, principalmente no, do meio, assim, pro final, tinha muita questão dos grimórios, e da, dos textos que ela tentou pegar da irmã dela, né, enfim, ainda não chegou nessa parte. E ainda não teve mais disso, né, no caso. Então, enfim, vou continuar lendo, agora tá bem focando um pouco, acho, na construção desse romance, assim, então eu tô servida, eu tô muito, muito, muito feliz. É, vou continuar lendo aqui, e depois, é só porque eu tive que parar minha leitura, porque na hora que eu vi, que já tava 122, na página 122, né, eu já tava assim, meu Deus, tem que gravar um incerto, senão não vai ser um vlog, né. Então, enfim, gravei, vou continuar a ler, porque eu tô realmente muito envolvida, depois eu comento mais. Tchau. 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 me incomodando só um pouquinho, nada assim pra atrapalhar a leitura nem nada assim não mas me incomoda um pouco um vai e vem uma indecisão da da protagonista em relação a como que ela vai lidar mas eu tô gostando muito da construção do mundo, mas parece que é tipo uma história diferente do primeiro livro tipo assim ela tá lá no inferno nos sete círculos do inferno ela tá na casa Ira Ira, Ira minha mania de estadunidenses A, todos os nomes ela tá lá na casa Ira e aí dá pra ver o dia amanhecendo ali, olha realmente um insert diferente é e aquela aquela relação ali deles é bem bem interessante, sabe e é um como é que eu gosto de dizer um slow burn assim, bem sabe realmente aquela atração deles vai construindo e eu já tô até irritada que não não acontece nada sabe porque enfim é muito, muito, muito envolvente tem o começo da relação dela com outros príncipes do inferno ali, né e quando eu digo relação não é relacionamento é interações assim e tem um mistério que vai se construindo e aí teve uma coisa bem legal que apareceu já que esse é um vlog do desafio bruxa por mês apareceu sobre a deusa as três faces da deusa, né a donzela, a mãe e a anciã e aí começou a entrar mais forte também algumas questões sobre as deusas né e aí ela fala um pouco sobre essa ideia ela sempre fala muito pelo amor da deusa que a deusa proteja não sei o que que a deusa guarde os príncipes do inferno sabe e assim então já começaram a trazer alguns elementos a mais teve uma questão ali com a magia dela é então traz coisas bem caricatas assim mas bem legais mesmo pra construir toda essa mitologia e essa atmosfera mesmo do livro então eu gosto muito da atmosfera só algumas questões assim de é isso isso de construção de personagem que eu acho que às vezes eu entendo a questão da personagem ser jovem e uma jovem adulta né e tá lidando com seus próprios conflitos ali entre se sentir atraída por alguém que deveria que ela deveria odiar alguém que ela simplesmente não consegue confiar porque não dá motivo nenhum pra que ela confie né mas ainda assim eu acho que fica muito um vai e vem ali que eu acho que a autora poderia definir melhor a personalidade dela e falar e ser mais coerente com a personalidade dela né mas assim tirando isso entretenimento 10 de 10 sério eu tô completamente envolvida igual eu falei eu tô na página 270 já assim e ontem eu parei de ler só porque eu precisava dormir vamos ver como é que vai ser hoje eu tenho muita coisa pra fazer sim né eu vou ler aqui torcer pra andar logo porque tenho muito trabalho pra fazer tá bom né mas é isso eu vou ler aqui esperar andar ligar o carro de novo e vamos ver se eu vou conseguir ler provavelmente só à noite porque aí durante o dia eu vou fazer muita coisa de de trabalho mesmo hoje ainda tem live é ah e ela voltou uma coisa que tinha muito no livro é a questão da comida né porque ela é italiana e aí ela a família dela é dona de um restaurante então é parte ela fala né que eu até comentei no primeiro vlog uma forma que ela entrava em contato com a própria magia era fazendo comida né transformando os os alimentos numa refeição e como ato de amor de entrega também eu acho isso muito bonito é e aí agora teve uma cena ali que ela pôde voltar a a cozinhar né dentro do do castelo dele ali eu achei muito muito fofo assim é enfim é isso vou ler aqui torçam por mim pra andar logo e é isso 5 e 50 tomando aqui um outro coffee vendo a cidade acordar pra ir pra academia adoro ficar observando a cidade acordar um pouquinho antes do meu próprio dia virar um negócio frenético bom dia oi 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 acho que 10 e 1 se não me engano hoje é quarta-feira spoiler deu tudo certo cheguei em casa assim demorei 4 horas pra chegar em casa um percurso que geralmente eu demoraria tipo 1 hora e 50 2 horas no máximo ontem foi um dia bem mé sabe aquele dia que as pequenas coisas vão dando errado pois é mas hoje é um novo dia um novo tempo e hoje eu vou acabar reino das bruxas agora eu vou abrir live e hoje a nossa live vai até umas começa mais cedo né e vai até umas 4 e meia 5 horas por aí vou tentar acabar as 4 e meia no máximo eu sempre falo isso nunca acabo mas vamos que vamos tá tendo obra então se vocês ouvirem um barulho aí é de de obra aqui enfim é vou acabar e eu tô adorando 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 mesma coisa que eu falei ontem assim tem algumas coisas de construção de personagem tudo que me incomoda um pouco mas assim nada demais a Carrie Maniscalco nesse aqui ela tá mantendo o acho que é um acho que eu já posso dizer esse é o quinto livro quinto não sexto livro que eu leio dela né contando os 4 da série se contar o conto né aí que a série rastros de sangue teve também aí vai mais um mas enfim eu acho que já é um padrão dela esse suspense essa coisa investigativa das personagens dela e tudo e é uma coisa que eu gosto muito de novo não é aquele suspense assim meu Deus é o melhor suspense a melhor investigação de todas e tudo mas é isso dentro da proposta do livro cara pra mim tá tá ótimo e tem algumas coisas assim que eu tô tô curtindo em relação a a ela explorar a magia dela tentar entender um pouco sobre essa coisa da primeira bruxa é a própria autora assim ela construiu uma como o livro é narrado em primeira pessoa ela construiu um enredo que deixa a protagonista muito confusa então a gente também ficou muito confuso porque a gente né como narradores em primeira pessoa não são sempre muito confiáveis e tudo e a gente só tem aquela visão ali você também fica com umas lacunas assim daquilo que tá acontecendo das coisas que tão envolvidas ali e eu não posso falar muito porque senão vai dar spoiler então parece que tá meio vago assim mas ela tá basicamente tentando né vingar a irmã dela ao mesmo tempo em que ela tá lidando com aquele relacionamento ali com relacionamento assim essa relação com o Ira e os outros príncipes do inferno e ela tá tentando entender aquele mundo ao mesmo tempo em que ela tá se descobrindo né sua própria magia seus poderes e ela fica nessa confusão ela é muito jovem né ela eu não lembro exatamente a idade dela mas se ela tem 20 anos eu acho que é assim ela é maior de idade mas não sei exatamente quanto e aí ela tá nessa confusão e a gente tá aquilo tá ali junto então você ainda fica meio vai de um lado vai pro outro porque ela muda de ideia ela cria mil teorias na cabeça dela e aí são tantas possibilidades que você acaba ficando um pouco num línguo ali mas enfim eu tô achando muito divertido muito bom tô achando melhor do que o primeiro porque eu sou cadelinha de romance né então assim juntou uma fantasia juntou uns demônios uma bruxa e um romance pra mim tá perfeito e é bem mais assim tem umas cenas bem mais hot assim não sei se posso dizer hot porque não teve algo assim mas enfim bem mais calientes do que o primeiro livro e ela fica nessa também ao mesmo tempo que ela é muito inocente ela tem uma um desejo ali parece que é algo inato dela e a gente acabou descobrindo também que talvez ela não se lembre de grande parte de uma vida ou de vidas passadas enfim tem muita coisa acontecendo muito confuso falando assim faz mais sentido no livro mas ainda assim algumas coisas eu acho que talvez no próximo livro porque assim eu já tô acabando eu tô na página dos 359 e são 374 já me sinto órfã então várias coisas vão ser postas assim pra gente também no próximo livro né não sei se vai ser uma trilogia se vai ser mais é é uma série que eu só disse que é uma série enfim porque eu acho que tem muita coisa pra explorar muita eu sinto que tá bem introdutório dessa parte lá dos círculos do inferno e tudo é mas aí eu quero ver se realmente é uma coisa de às vezes a autora não ter amarrado bonitinho todo o desenvolvimento da protagonista ou se essa questão dela de outras vidas e de memórias voltando que influenciam a personalidade ela tá exposta aos pecados ali isso também é parte do que influencia ela a estar nessa confusão vai fazer sentido depois eu acho mas enfim estou amando no mínimo quatro estrelas com certeza eu vou dar porque assim acho impossível nas últimas 20 páginas acontecer algo que eu fale meu Deus que livro ruim porque até agora eu tô assim só quero ler nossa ontem foi um dia igual eu falei foi um dia muito muito meh e tudo que eu queria era ficar aqui no sofá lendo não pude fazer isso mas tudo bem então meu próximo insert vai ser provavelmente né pra concluir o vlog e esse vai ser um vlog bem rápido enfim e eu vou aproveitar né como eu tô mostrando mais algumas coisinhas aqui né no vlog tô gostando de pegar uns trechos da rotina quero mostrar um livro que chegou que eu ganhei de presente e comentar também acabei de encomendar mais duas novas plantinhas e quem assiste o vlog o canal há mais tempo provavelmente não sei se tá reparando o crescimento aqui da da minha plantinha eu amo plantas e como no momento eu não posso ter animaizinhos aqui comigo porque os meus estão com os meus pais eu tô enchendo a minha casa de planta e essa é uma coisa da bruxaria natural que é muito muito forte assim você se rodear de vida né de outros seres e principalmente de natureza mesmo então eu acabei de comprar mais duas plantinhas eu vou buscar elas no sábado e aí eu oficialmente não tenho mais espaço na minha casa pra planta porque enfim vou ter que começar a botar tudo no chão mas aí eu mostro quando eu for quando eu for buscar minhas plantinhas mas são lindas elas são diferentes igual tem uma begônia macuata ali não sei se vai dar pra ver ó lá tem uma que parece o Huffles chamou de Huffles enfim mas eu mostro quando eu for lá é tentei fazer um chai latte que eu gosto muito geralmente eu só tomo chai mas tentei fazer um aqui pra acompanhar já que a protagonista de novo teve uma cena lá na cozinha que eu fiquei engatilhada quem mandou protagonista italiana né mas não deu muito certo não ruim não tá mas assim não vou mentir e falar que tá ótimo enfim deixa eu mostrar o livro que chegou aqui ganhei de presente que vai ser pro desafio uma bruxa por mês e cara esse eu acho que vai ser muito legal falar dele falar sobre ele com vocês que é o Brujas The Magic and Power of Witches of Color é é da Lorraine Montegut não sei se sabe do que fala o sobrenome dela e nossa esse livro tava no do meu desafio uma bruxa por mês né na TBR que eu fiz é e nossa eu tava tão louca por esse livro tão louca porque é uma coisa que eu falei assim no próprio vídeo dos livros que eu quero ler né esse ano pro desafio se você ainda não assistiu vou deixar aí nos cartas é é importante também a gente sair um pouco do comum acho que já esse já é o terceiro ano do desafio uma bruxa por mês e né tô falando agora de uma fantasia de uma coisinha mais mais leve é mas eu gosto muito vocês estão percebendo cada vez mais de pegar não ficção né livros sobre bruxa e bruxaria e principalmente questões históricas né pra gente entender o contexto de toda a figura da bruxa e a bruxaria hoje em dia e pouco se fala né porque assim é compreensível o imaginário que a gente tem da bruxa europeia né por causa da caça às bruxas também as bruxas brancas né pensando na questão de Salém apesar da gente ter tido uma bruxa negra considerada uma bruxa né no caso a gente não fala tanto sobre a bruxaria em outros lugares né e no último vlog que inclusive eu vou ali editar hoje porque ele tá atrasadíssimo que é do Mulheres e Caças Bruxas a Silvia Federici fala sobre a caça às bruxas em países africanos atualmente e a gente não costuma pensar tanto nessa questão da perseguição de mulheres que fazem parte de mulheres ou pessoas que fazem parte de minorias sociais que são perseguidas como bruxas mas a gente também não costuma ter como referência a bruxaria natural a bruxaria atual de pessoas de cor né eu falo pessoas de cor numa tradução literal de Witches of Color aqui né bruxas de cor então eu acho que vai ser muito interessante porque ela vai trazer um contexto também latino né que é algo que eu ainda não explorei aqui no desafio uma bruxa por mesa então eu tô muito 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 animada é e pelo que eu já foliei né e vi no no sumário e na sinopse quando eu fui olhar ela vai trazer também não só questões um pouco históricas mas bem práticas mesmo então acho que vai ser bem interessante é mas eu conto pra vocês tem duzentas e oi menos de duzentas oitenta menos de duzentas e oitenta páginas é isso vou lá que eu já estou atrasada pra live vou começar meu dia tenho muito trabalho a fazer e depois eu volto com as considerações finais oi oi vim finalizar assim eu vou mostrar mais um insert depois desse eu acho só pra não vai ser bem um insert né mas vou mostrar minhas plantinhas novas depois mas são dez pras dez da noite eu acabei eu ainda estou com um delineado tal porque a gente acabou de eu acabei a live às sete e quinze sete e vinte por aí e hoje a gente assistiu o filme lá né o nosso cine.cage com o pessoal do Catarse inclusive quer me ajudar a apoiar meu trabalho assina o meu Catarse você me ajuda muito assiste filminho com a gente participa de leituras coletivas participa do grupinho mais lindo da internet enfim então vou aproveitar que daqui a pouco né são quase dez horas da noite hoje o dia foi bem longo eu vou lavar o rosto deitar e tentar dormir um pouco mais cedo hoje é porque amanhã já de novo cinco e pouco vão na academia e começa o meu dia e termina a semana mas olha eu terminei ontem reino das bruxas natureza sombria já vou adiantar que eu dei quatro estrelas mas eu tenho algumas considerações a fazer é eu sinto assim essa minha nota quatro estrelas é uma nota completamente emocionada tá é e eu acho importante dizer isso porque é uma nota assim o livro ele tem acho que vários problemas de enredo de construção de personagem eu sinto que é uma história que tinha muito potencial muito potencial mas a Carrie Maniscalco ela acho que ela se perdeu no universo grande ali e que ela construiu sabe eu falo isso não só pelos detalhes assim da narrativa de coisinhas que vão acontecendo com a personagem do mistério que ela se propõe a descobrir é mas até do próprio cenário sabe que ela fez porque ó aqui no começo do livro até tem o mapa né dos sete círculos do inferno e aí tem as casas dos príncipes dos pecados aí tem outros lugares ali né tem a floresta sanguínea tem o rio sombrio corredor dos pecados ventos inclementes sabe tem outras coisas que assim ela aborda no livro mas eu sinto que ela não é se deu tempo o suficiente pra construir esse universo e aí eu fui pesquisar né quando eu acabei ontem porque acaba de um jeito assim sensacional ela tem um talento pra finais de livros né eu já acostumei que realmente você acaba o livro e você fica meu Deus eu quero começar o próximo imediatamente e aí eu fui pesquisar né e realmente vai ser uma trilogia só então eu ainda fiquei um pouco mais decepcionada porque não vai ter como ela a menos que seja deixa eu até ver aqui quantas páginas são olha no inglês são 416 páginas é isso que eu falava ela não vai ter tempo de se aprofundar no que ela criou e já chegou num ponto assim que que realmente não tem muito como voltar atrás mais não tem como consertar e o que que eu falo de consertar é o seguinte é é esse vai e vem desse mistério é a ordem de prioridade da da Emília protagonista pra pra própria vida sabe pro que ela quer pras motivações dela não vai dar pra desenvolver a personagem muito a relação a gente só tem a visão dela né mas ela coloca umas coisas ali que não tiveram acontecimentos o suficiente para aquele sentimento existir daquela forma apesar de de a autora deixar claro assim que tem um passado que a própria personagem não sabe ali entre os dois a personagem tem umas percepções que diante do ponto que ela tá ali na própria história ela não teria como ter essas percepções sabe é difícil falar sem dar spoiler mas enfim então eu sinto que a Carrie se perdeu um pouco assim mas por que que eu dei quatro estrelas por que eu não conseguia largar o livro eu acho a atmosfera toda fantástica eu adoro o romance assim eu acho adoro as interações deles é gostaria que fosse pelo menos assim uma série com os quatro livros pra dar tempo de desenvolver melhor sabe porque tem muito potencial e a Carrie ela tem um talento pra criar protagonistas femininas fortes muito interessantes desde a Aubrey Rose né do Rastros de Sangue até agora a Emília e inclusive a que a gente vê no primeiro livro né a irmã e o que se sabe né da irmã da Emília também a Vitória é muito interessante ela tem protagonistas femininas muito marcantes sabe e apesar do Ira o par romântico dela ali enfim o anti-herói ali o demônio é está ali ele me lembra muito o o mocinho do Rastros de Sangue também e eu gosto dos personagens masculinos que ela que ela traz como interesse amoroso assim sabe eu gosto da dinâmica e eu gosto que são tipo esses que eu particularmente gosto muito que são os personagens masculinos que são muito cadelinha sabe da da protagonista então assim não consegui largar eu li praticamente em tipo três dias assim eu teria lido não foram quatro dias eu teria lido em menos mas tive que trabalhar enfim coisas da rotina mas se eu tivesse assim ficado por conta começado numa sexta-feira eu teria terminado até o domingo com certeza teria passado final de semana lendo porque é muito envolvente e ela tem uns cliffhangers assim né no final dos capítulos também que é muito bom a Carrie Maniscalco escreve muito bem eu só acho que ela tentou dar um salto um pouco maior que de novo muito promissor muito fantástico mas precisava ter sido trabalhado um pouco melhor desenvolvido um pouco melhor editado um pouco melhor eu sinto que faltou a mão de um editor ali pra ler e falar assim olha vamos vamos escrever uma linha do tempo aqui vamos tentar mastigar isso aqui melhor enfim então assim eu dei quatro estrelas tá e aí é isso que eu digo a minha nota é muito sobre quando são livros de ficção principalmente não ficção eu acho diferente tá mas pra mim as minhas notas pros meus livros de ficção são puramente a forma como eu me senti lendo sabe e só não dei cinco estrelas por isso porque algumas coisas ali me incomodaram e me deixaram um pouco descolada ali da narrativa e me incomodaram um pouco e enfim e é mais assim como leitora mesmo eu gostaria e por ter gostado tanto né da premissa e da história eu gostaria de de ter visto um pouco melhor assim sabe alguns livros tipo não precisava ser igual a Sarah J Maas por exemplo pra com o trono de vidro que ela ficou quatro livros construindo o universo pra de fato as coisas começarem a acontecer é mas acho que não precisava correr tanto ou podia deixar o universo um pouco mais enxuto sabe podia diminuir um pouquinho e aí cara cinco estrelas maravilhoso mas foi uma ótima leitura eu amei 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 eu tô sendo bem bem racional nas coisas que eu tô falando mas o resumo da história eu dei quatro estrelas eu amei amei estou contando os dias pro terceiro porque Carrie Maniscalco você me paga com esse final que é ótimo e eu sinto que assim o primeiro tinha mais coisas de agora não é falando do desafio o primeiro teve mais coisas de bruxas o segundo foi muito mais uma vibe ali acotar no sentido no sentido de a personagem aprendendo sobre aquele mundo com as casas diferentes que seriam os reinos diferentes e aquela interação ali com aquele interesse e ela se descobrindo se empoderando e tendo sendo a única mulher ali a peitar os caras machos e tal e eu sinto e espero que o terceiro volte um pouco pra essa coisa do primeiro da bruxaria porque acaba de um jeito também que dá a entender que vai ter uma bruxona aí mas assim como eu falei acho que no primeiro vlog tem vários elementos da figura da bruxa como um todo que são postos de forma bem sutil o que eu acho muito legal acho muito legal gostei bastante e é isto mas eu amei amei minha farofinha amo 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 e é isso mais um livro do desafio uma bruxa por mês lido com sucesso o próximo eu vou mostrar vai ser um quadrinho também de ficção a bruxa que eu pretendo ler junto do as bruxas da noite que está lá está escondido ali na na estante enfim está ali então um quadrinho vou ver como que eu vou abordar se vai ser no mesmo vlog ou se eu vou fazer um conteúdo só pra ele ele é um quadrinho pequeno tem menos de 150 páginas e o bruxas da noite que com certeza vai ter um vlog então é isso muito obrigada se você assistiu até aqui fica pra ver as minhas plantinhas no final e é isso a gente se vê no próximo vídeo por favor não esquece de deixar o like se você curtiu se inscreve aí no canal me segue aí nas redes sociais venha fazer parte do catarse muitas opções pra me ajudar se você curte os vídeos se você gosta do conteúdo que eu faço aqui pra internet de verdade ajuda muito significa muito pra mim e é isso a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau